Boa tarde, boa tarde para todo mundo que está acompanhando agora ao vivo pelo Instagram da TV Liberdade, uma hora e 26 minutos e a gente entra agora para dar uma informação sensacional sobre o município daqui da região Agreste que teve uma iniciativa belíssima já que não pode fazer a doação de peixes, evitar aglomeração de pessoas ou para não correr esse risco, o município teve uma iniciativa para não deixar as pessoas desabastecidas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes deixa eu passar um recado para vocês hoje a partir das 8 horas da noite tem transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da TV Liberdade da Vigília Pascal da Paróquia de Santo Antônio que fica no bairro Cacimbas aqui em Arapiraca então para você que não pode ir até a igreja as igrejas estão fechadas, funcionando apenas para a parte administrativa e celebrações então você pode acompanhar ao vivo pelo canal do YouTube da TV Liberdade essa transmissão vai ser realizada com a internet da Imagem Net, então assim não vai travar e amanhã a partir das 7 horas da manhã também tem transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da missa que vai acontecer também na Paróquia de Santo Antônio no bairro Cacimbas aqui em Arapiraca, então não perca, viu? Hoje 8 horas da noite e amanhã 7 horas da manhã Lembrando que semana passada a gente transmitiu também a missa do domingo e ela está disponível no nosso canal do YouTube então se você perdeu ainda pode assistir, viu? E como é que está sendo a Páscoa de vocês? Estão em casa? Então a gente infelizmente não pode viajar, encontrar com a família, encontrar com os amigos mas dá para comemorar em casa, aí como é que está sendo a comemoração de vocês muito ovo de Páscoa, muito peixe, como é que está essa programação? Lembrando também, passando a informação também, que até o dia 15 de maio Arapiraca vai ter 100 novos leitos e 30 UTIs destinadas ao Covid-19 para pacientes, pessoas infectadas pelo coronavírus A informação foi divulgada pela Agência Alagoas e eu vou ler aqui só um trechinho para vocês O governador Renan Filho e o secretário de Saúde, Alexandre Aires visitaram municípios de Arapiraca, Penedo e Coruripe Eles vistoriaram as instalações de leitos de internamento clínico, retaguarda e de UTI para aqueles pacientes mais graves Então, até o dia 15 de maio, Arapiraca terá 100 novos leitos e 30 UTIs 30 leitos em UTI, como eu havia falado Os novos leitos serão distribuídos na Unidade de Emergência do Agreste no Hospital Chama e no Dijacir Barbosa Isso, deixa eu dar um cumprimentar aqui todo mundo que está entrando Vai entrando, vai dando tchauzinho aí que a gente vai cumprimentando Isso, Planetário Arapiraca, Fagner Tenório, Tiago Repórter acompanhando aqui também Marcos, Imaginete acompanhando, boa tarde para todos vocês E deixa eu concluir aqui que vai ser distribuído nesses hospitais e que foi visitado pelo secretário e pelo governador Haverá também leitos de UTI e 57 de retaguarda dedicados ao Covid Isso, e haverá leitos em Penedo e Corurico Haverá também em São Miguel dos Campos e Santana do Ipanema Então assim, governo de estado, secretaria de estado da saúde investindo em leitos aqui nas regiões Agreste e Sertão Para que em casos de contaminados, infectados pelo coronavírus Esses pacientes tenham leitos, né? Havia poucos leitos aqui na região Então com essa expansão dos leitos aqui na região a população fica um pouco mais tranquila Mas lembrando que a orientação é a mesma Continuar o isolamento Manter o comércio fechado Funcionando apenas com o delivery Para evitar que esse vírus Contamine outras pessoas E que isso acabe se espalhando aqui na região Graças a Deus, por enquanto Os casos estão mantidos Numa linha razoável aqui no estado Boa tarde, Márcio Bolinha Acompanhando também lá em Paripoera Litoral Norte Obrigada, Márcio Esses casos estão controlados Aqui no estado E até agora tivemos três mortes Infelizmente Mas pelo menos não é um número ainda mais alto E aí atualizando o boletim Alagoas tem 45 casos confirmados da Covid Como eu falei, eram três mortes São três mortes As três aconteceram em Maceió Uma de uma turista que veio de São Paulo E outros 45 casos estão confirmados 278 estão sendo investigados E 611 foram descartados Aqui em Alagoas A gente vai conversar agora Está entrando aqui na live com a gente Alagoa da Canoa E vai falar sobre essa iniciativa Que eu comecei aqui O Márcio está acompanhando lá em Japaratinga O estado todo acompanhando aqui ao vivo Obrigadão Sobre essa iniciativa Sobre a forma que o município Que a gestão encontrou Para fazer essa distribuição De cestas básicas Para a população Boa tarde, prefeita Tudo bem? Boa tarde Tudo bem? Tudo joia Tudo bem Coisa boa Estava aqui fazendo uma introdução Falando sobre essa iniciativa Que vocês tiveram aí Em Alagoa da Canoa Já que não tinha como distribuir Até para evitar aglomeração De pessoas distribuir o peixe Que é distribuído tradicionalmente Vocês encontraram a iniciativa De levar cestas básicas Sem que as pessoas ficassem aglomeradas Sem juntar aquela multidão Como é que foi isso? Nós já temos um programa Aqui no município Que é o Canoa Solidária Então, desde o início dessa crise Que a gente já intensificou A distribuição de cestas básicas E aí, nessa situação Todas as programações foram canceladas E a distribuição de peixe Ano passado Nós distribuímos 14 toneladas Então, toda a estrutura Para distribuir esse peixe E nós não conseguimos fazer Porta a porta Até porque descongela A equipe para trabalhar Fazendo essa separação do peixe É muito grande Então, respeitando O decreto de isolamento E toda essa que nós estamos passando Atualmente Desde lá atrás Desde que iniciou Nós cancelamos A distribuição do peixe Mas entendíamos Que a população é difícil Precisava desse apoio Do poder público Então, substituímos Por cestas básicas E aí, pensamos Em como fazer essa distribuição E seguindo alguns municípios Como Barra de São Miguel Campo Alegre Que fez a cadeira na porta Para fazer a distribuição Nós seguimos no paninho branco Porque é um momento Do nosso município Que a gente precisa De muita paz De muita serenidade De muita solidariedade De muito amor ao próximo E foi esse sentimento Que a gente tentou trazer Para a população Para que deixassem as cestas Para quem realmente precisa Para quem realmente está Nesse momento Precisando desse apoio E aí, isso que foi muito bacana Porque a Tony Medeiros Estava aqui na produção E viu as imagens no seu Instagram Que o pessoal realmente respeitou Tinha casas Que não Pessoas que não colocaram O pano branco Na porta de casa Justamente porque Não tinha essa necessidade Tão grande da cesta E deixou para o vizinho Para o amigo Isso Foi bacana Todo mundo seguiu Claro que No momento mesmo Que vai entregar Algumas pessoas Vêm para a porta Mas nenhuma Vieram para o caminhão Nenhuma fez tumulto Foi uma participação Bacana Da população Até porque Quando a gente Fazia distribuição De peixe Em alguns locais A gente fazia Com todo mundo Participando Todo mundo Vinha para perto Fazia aquela aglomeração Aquela muvuca E dessa vez Todo mundo respeitou Entendeu Temos o carro de som Na frente Avisando Qual seria a estratégia Qual era a proposta Da gestão E todo mundo acatou E foi uma Foi uma demonstração bacana Nós estamos felizes Não foi possível Entregar Em todas as residências Até porque O foco É exatamente Que a população Nesse momento Está passando Por dificuldade E realmente Precisa desse movimento E não paramos Vamos continuar Durante essa semana Porque também Vamos fazer a distribuição Do kit Da merenda escolar Vamos fazer Mais de 3 mil kits Para ser entregue Agora A partir de segunda-feira Então continuamos Com essa Assistência A cor da canoa Está ativa Está sendo Mobilizada Todos os recursos Para investir Principalmente Na saúde E na assistência social Do nosso município E realmente É um trabalho Belíssimo Muita gente Acompanhando aqui Ao vivo Parabenizando Pela sua iniciativa E aí realmente São ações Que estão sendo realizadas Nesse período Tão crítico Que muita gente Não está trabalhando Muita gente Não pode sair Para comercializar Seus produtos E não tem como Trazer dinheiro Para casa E aí realmente É uma iniciativa Que ajuda Nesse momento Quem comercializa Caiu muito o movimento Pessoas que já foram Demitidas De alguns trabalhos Que tinham Então assim Pessoas que Em 3 anos Já estão Nunca procuraram Assistência social Para pedir Nenhum auxílio E hoje A gente vê Procurando Uma cesta básica Então realmente Está precisando Porque senão Não procuraria A gente sabe Que o perfil Não é esse De procurar Eu sei que Estamos do nosso povo Da população Nós estamos Ao lado deles O que for necessário Fazer Para que não falte O alimento Na mesa De nenhum Trabalhador De nenhuma pessoa Que viva Nem que seja De um benefício Que não Mal dá Para pagar Sei lá Um aluguel Nós não temos Deixar Só se Saber Que existe Alguém Que está Com dificuldade Que está Sem o alimento Mas quem tiver Necessidade Quem estiver Ao nosso alcance Quem a gente Tomar conhecimento Toda a população Que precisar A gestão Vai estar Ao lado deles Sou solidária Sou presente Sou atuante Eu sei o que eles passam E jamais Abandonarei o povo Nesse momento Tão difícil Que é difícil Para todos nós Seja por falta De dinheiro Ou por uma questão De rotina De vida De preocupação De estar nesse momento De lado É muito difícil Hoje a gente Encontra pessoas Que passam Por ansiedade Maiores Por depressão Por toda essa mudança Da rotina E da vida Da gente Que a gente Está passando Fora a preocupação Enorme Que nós temos Com a saúde Não podemos pensar Só na alimentação Nossa preocupação Grande também É com a prevenção Com a saúde Que para a gente O valor maior É a vida humana Então a gente Está dividindo Os esforços E a preocupação Nesses dois momentos Nessas duas secretarias E como é que está Essa situação aí Prefeita Tem casos suspeitos Em Lagoa da Canoa? Nós temos Alguns casos suspeitos Outros que estavam Como suspeitos Foram descartados Nenhum caso Confirmado Temos um Em isolamento Na própria residência Onde a família Já saiu Dessa casa E deixou Esse parente Totalmente isolado Estamos aguardando O período Para que a gente Possa ter mais tranquilidade Mas A gente sente Que a vida Meio que está voltando Um pouco ao normal Isso preocupa Um pouco a gente Embora a gente Entenda E seja solidário Também A população É fácil A gente pedir A população Que simplesmente Fiquem Que precisam Trabalhar Que precisam Sustentar As suas famílias Enfim A gente tenta Estar ao lado deles E entender Também esse momento Participando Hoje teve feira Aqui na cidade É um momento Crítico Porque qualquer Atrai A população Existe uma certa Comunicação Mas aí temos Muito Da prefeitura Com álcool Com álcool Gel Ou com álcool líquido Para higienizar as mãos Máscara Para os feirantes Enfim A gente tenta Fazer a nossa parte De forma Que também Não traga Tanto Para o cidadão Que quer trabalhar Para sustentar A sua família A questão é essa O isolamento A gente sabe Que infelizmente Não consegue 100% Mas é chegar Chegar no equilíbrio Que as pessoas Possam tomar Providências Para evitar Esse contágio E junto com a gestão Proteger ainda mais Esse povo A Carla Sampaio Muita gente Parabenizando Aqui a gente Não consegue ler todos Mas a Carla Sampaio Colocou aqui Lagoa da Canoa Tem o privilégio Em ter uma gestura Tão comprometida Com a população Em geral Então assim Essa sua preocupação Com a economia Com a assistência Com a saúde do povo A população nota isso Graças a Deus A gente percebe O reconhecimento Hoje a gente Andando na feira Todo o esforço Do nosso município De todos que fazem Parte da gestão A gente tenta Ser um pouquinho Mais dura na feira De não aceitar Alguns feirantes Que vêm de fora Mas é muito complicado Eu sou da gestora Que tem um coração mole Então eu entendo A preocupação A importância De trabalharem Nesse momento também E a gente Acaba sendo aqui Ali Mas nada Que tenha fugido Do controle Na feira Estava tudo sob controle As pessoas satisfeitas Em poder trabalhar E ganhar o seu dinheiro Mesmo Tão reduzido Porque a gente percebe Que não é muita coisa O movimento na feira Mas eu acho Que fortalece a gente O que impulsiona O que motiva a gente É exatamente O reconhecimento Lagoa da Goa Iniciamos uma gestão Muito comprometida Muito responsável Está muito perto Do povo Entende O que eles passam E aí chegar O momento De um reconhecimento Lógico A gente fica Grata A gente fica feliz E a gente fica Muito mais Muito mais motivada A trabalhar Cada vez mais Coisa boa Parabéns pela iniciativa A TV Liberdade Está sempre De portas abertas Quando precisar Divulgar alguma ação Que está sendo realizada No município Ações como essa Em prol da população A TV Liberdade Está aqui sempre À disposição E aí eu vou até Pedir licença Para quando terminar Essa live Quem quiser Acompanhar as imagens Tem no seu Instagram No seu Instagram pessoal Ou a gente vai publicar Também aqui na TV Liberdade Para que mais gente Possa ver E acompanhar Essa iniciativa Belíssima Obrigada Obrigada Foi um prazer Estar aqui com vocês Conversar um pouquinho Sobre o Lagoa Noa Falar um pouquinho Dos nossos trabalhos E agradecer Pelo reconhecimento Pela oportunidade De estar aqui Junto com vocês Sempre me chamo Sempre Que eu vou estar Sempre pronta Para falar Do nosso trabalho Pode deixar Obrigadão E ótimo fim de semana Ótimo feriadão Obrigada Um beijão Beijo Tchau Tchau, tchau Isso aí A gente conversou agora Com a prefeita De Lagoa da Cana Ela falou sobre A iniciativa do município Para evitar aglomeração Mas também não deixar A população Sem alimento Na mesa Durante a Semana Santa A prefeitura Distribuiu cestas básicas Para aquelas pessoas Mais carentes E isso foi feito Através de um trabalho De conscientização Quem precisa realmente Da cesta Deixa um paninho branco Na porta Que a equipe da prefeitura Vai até lá E entrega a cesta E o bacana É que muita gente Respeitou As imagens mostram Que muita gente Não colocou o paninho Na porta de casa E realmente Foi honesto Para que outra pessoa Que precisa mais Que tem mais necessidade Pudesse receber A cesta básica A gente vai colocar Essas imagens aqui No Instagram Da TV Liberdade E volta a qualquer momento Com um plantão Ao vivo Aqui pela TV Liberdade Uma hora e 42 minutos Tchau, tchau pessoal Ótimo fim de semana